Bom dia pessoal, mais um videozinho aqui, indo direto, quer dizer direto pelo menos para mim, nesta sexta-feira de manhã, caminho de trabalho, às portas de um fim de semanazinho, tempo semido de chuva, esqueci de trazer as calças impermeáveis, estou com medo de banhar e chuva, e eu esqueci, eu tirei as calças da mala para ganhar espaço e agora estou o sujeito a apanhar uma molha. O pessoal anda sempre, mesmo no verão, se tiver a hipótese, andem sempre com estas coisas, dão imenso e imenso jeito e podemos ir com tão boas condições porque ir apanhar uma molha. Curioso, já passei por três ou quatro gajos de moto, cumprimentei todos e eles ficam todos a olhar para mim como se eu fosse um extraterrestre. Mas pronto, a gente vai cumprimentando porque esta é a nossa tradição, uma tradição multar. E somos uns para os outros, independentemente de nos cumprimentarem ou não. Bem pessoal, agora tenho voltado a andar um bocadinho mais aqui com a minha Red Bull. Sabe muito bem, esta é uma moto fantástica, como eu já disse. Hoje estava, ontem, desculpem, estava a ver um, a ver não, estava a passar vídeos no YouTube, a passar os vídeos, e vi um vídeo de alguém que tinha uma, e queria dizer que não é uma moto para começar. Eu não sei se concordo muito, também já ouvi mais pessoas a dizer o mesmo. Eu pessoalmente, e sinto que eu sou praticamente um iniciado, não sou a pessoa que mais concorda com essa opinião. Acho que qualquer moto não é boa para iniciados, porque qualquer moto tem atrás um perigo acrescido, faça um carro ou outro tipo de via de meio de transporte. Agora, e assistindo consciência desse risco, assistindo a cabeça, tendo muita consciência no que se faz a conduzir, eu acho que eventualmente qualquer moto pode ser para um iniciado. Há motas que se calhar não são aconselháveis, esta moto, eu percebo porque é que o pessoal diz isso, é pelo arranque que tem e pelo disparo que tem, mas muito sinceramente, não acho que seja algo estilo não é para iniciados. São pessoas que sempre tiveram hábito de andar de bicicleta, têm um bom equilíbrio, têm a perceção dos contrabalanços que têm que fazer na moto, do equilíbrio do corpo, onde é que podem e não podem acelerar, aliás, onde é mais arriscado acelerar. Eventualmente, toda a nossa perceção geral sabe isso, não é? Portanto, eu quando vou a conduzir, não sendo uma pessoa experiente, sei que se estou a fazer uma curva apertada, uma curva de baixa velocidade e vou acelerar de repente, existe uma grande hipótese da moto a derrapar e eu ir ao chão, muito grande. Porquê? Porque vou acelerar em curva, se eu vou acelerar com muita força a fazer uma curva, estou a falar em andamento normal em curva, estou a falar de uma situação de baixa velocidade, se acelera muito rapidamente. Em curva é natural que não consiga restabelecer o equilíbrio da moto, isto não é, estas estradas portuguesas não são estradas de autódromos, não é, nem, e são muito boas na sua grande generalidade, inclusive. Portanto, a minha opinião é que efetivamente a MT07 pode ser uma moto para iniciados, é preciso ter muita cabeça, mas eu acho que isso é transversal para qualquer moto, portanto, não é só aplicável a esta, ou uma R1, ou uma R6, ou motos de alta velocidade, ou motos com grande arranque, com grande torque. Para mim, isso é aplicado transversalmente a qualquer moto, seja ela uma DT50 ou uma BMW 1000RR. Pessoal, basicamente era só para vos cumprimentar este vídeo, vou vos dar aí um cumprimento, agradecer à malta toda que tem acompanhado os vídeos, aos novos subscritores, o canal já tem 45 subscritores, portanto, desde o último vídeo que eu fiz de agradecimentos, já entraram mais alguns vídeos, mas, o canal ganhou mais 5 subscritores, portanto, bem-vindos, e obrigado a todo o pessoal que comenta, que faz like, portanto, fiquem bem, um abraço pessoal, e vou comentando. Tchau!